Boa noite, como vai você, tudo bem? Depois de um tempo reprisando uma série de entrevistas que marcaram o ano de 2022, a gente começa esta segunda-feira com mais um bate-papo inédito. E agora é comigo, Gabriela Frontini, que vai estar aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30. Vai ser um prazer ter a sua companhia para finalizar o dia conhecendo aí novas histórias que sempre vão nos trazer algum aprendizado. Afinal, o ser humano é a obra-prima da criação de Deus e cada um de nós tem algo a ensinar para o outro, certo? Eu estou muito feliz de saber que juntos vamos nos surpreender, nos emocionar com tantas histórias que teremos ao longo do ano. Haja fôlego e haja coração para isso. E já que o Identidade acabou de começar, aproveita esse momento para chamar o resto da família, os amigos, para assistirem à história de hoje. Antes de falar do convidado de hoje, eu não posso deixar de dizer que é um prazer enorme ter você aqui comigo. Muito obrigada pela sua companhia diária e saiba que a gente não abre mão de dividir esse final de dia com você. E como você já sabe, o meu compromisso e do programa é te trazer histórias incríveis, inéditas, de aquecer o coração e gerar reflexões individuais e coletivas como sociedade. E a gente quer também que aqui você veja e sinta que Deus está perto de você em cada história e que Ele é capaz de fazer o ponto de mudar uma vida e impactar tantas outras. No Identidade também tem espaço para você conhecer mais sobre temas relevantes como saúde mental, saúde física, educação financeira, tirar dúvidas bíblicas, aprender mais sobre o poder da oração. E para isso é só pedir gratuitamente os nossos guias de estudo. E eu estou aqui hoje com o mais novo lançamento aqui da Rede Novo Tempo, a cura do pecado, o mais novo lançamento. E eu já decidi indicar esse para você porque a gente sempre ouve falar tanto sobre pecado, mas o que é importante é entender o que de fato ele é e como causa e como vencê-lo diariamente. E olha, o conteúdo está bom demais, o que falta mesmo é você pedir, tá bom? Peça agora pelo telefone que aparece aí em sua tela, o DDD é 12, número 982440077, pode mandar uma mensagem, esse é um WhatsApp, uma equipe muito especial vai te atender, vai pegar os seus dados, fazer um breve cadastro para que esse material chegue inteiramente grátis aí na sua casa. E você pode ligar também em horário comercial para o telefone fixo 12-21-27-31-21. E chegou o momento daquela nossa pausa, para você aí aproveita, toma um copinho de água, se ajeita na cadeira, no sofá e chama mais gente para conhecer o convidado de hoje, o Sérgio Chaves. Ele que foi morador de rua e foi aprovado na OAB e hoje é um advogado. Eu volto em 30 segundos e te espero. O sonho dele era cursar direito. Entrou na faculdade e lá soube que os colegas de sala puxaram a ficha criminal dele para terem certeza de que não havia cometido algum crime. O que ninguém sabia era que Sérgio já tinha morado nas ruas, mas nem por isso se deixou envolver pelo que lhe oferecia. Ele chegou a dormir em calçadas, nos dias frios o papelão era o seu cobertor. Hoje, Sérgio está aqui conosco porque essa história é surpreendente. Ele foi aprovado na primeira tentativa no exame da Ordem dos Advogados do Brasil antes mesmo de terminar a graduação em Direito. Isso, claro, resultado de muita dedicação. E mais, ele foi nomeado membro da Comissão do Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. Ele não conquistou tudo isso do nada, viu? Ele teve muito suor, muito esforço e um caminho bem árduo. Sei que muitos brasileiros vão se identificar com o Sérgio. Sérgio, que bom tê-lo aqui comigo. Muito obrigada, é uma satisfação recebê-lo. Uma boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar aqui. Desde já, parabenizo pelo programa e desejo que dê tudo certo e muito sucesso aí nessa nova caminhada. Obrigada, obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui nesse programa de estreia. Agora, eu quero começar sabendo um pouco da sua história, lá da sua infância, né? Você foi morar nas ruas, mas não por falta de família ou por falta de pai e mãe, mas porque você via muitas brigas na sua casa e não queria isso perto de você, é isso mesmo? Os meus pais se separaram. Nós morávamos no interior do Maranhão e com isso a minha mãe me levou, juntamente com duas irmãs, para o interior do Pará. E algum tempo depois, a minha mãe arrumou outra pessoa e meu pai também arrumou outra pessoa, só que eu não me dava nem com o meu padrasto e nem com a minha madrasta. Eu passava um tempo com o meu pai no Maranhão e não me dava com a minha madrasta. Meu pai me mandava para a minha mãe no Pará, não me dava com o meu padrasto, voltava para o meu pai. Então, entre uma dessas viagens, eu desviei o caminho. Eu tinha 11, 11 para 12 anos de idade. Eu desviei o caminho e fui parar em Teresina, no Piauí. Na época, eu tinha R$ 4,00 no bolso. Como é que você sobreviveu com R$ 4,00 no bolso e sem ninguém conhecido por perto? Eu comecei a pastorar carros, lavava uns pratos em um pequeno restaurante em troca de um prato de comida. Comia algumas frutas estragadas na Seasa, sabe? Então, eu fiz isso para sobreviver. Fiquei nessa situação aí por aproximadamente um ano em Teresina, no Piauí. Por conta das dificuldades todas que você passou nesse momento, fome, frio, deu vontade de voltar para casa? Não. Eu já estava decidido, já. Estava com um sentimento de... Rejeição. De rejeição, justamente. Essa é a palavra. Então, eu estava decidido. Não voltar. E não voltei, sabe? E ali, dia a dia, você foi tentando ter o seu pão de cada dia, com um pouco de trabalho que você conseguia, foi viver nas ruas, sentiu saudade de casa, mas sabia que não queria voltar, né? Queria construir uma nova vida. Como é que você foi parar em Fortaleza, no Será, que é onde você vive hoje? Eu cheguei a Fortaleza através de uma carona com um caminhoneiro. Ele... Eu disse que eu morava lá e ele... Acabou, acreditou e me levou para Fortaleza. Fortaleza, é... Me apaixonei pelaquela cidade e um cearense, de nome Nonato, me acolheu, me tirou das ruas. Então, aí, a minha história em Fortaleza começou. Como é que foi o contato com o Nonato, né? Como é que foi o primeiro contato? Você já conhecia alguém ou não? Chegou onde ele trabalhava? Como é que foi essa relação? O Nonato, o contato, foi quando eu cheguei em Fortaleza, Eu fui fazer as mesmas coisas que eu fazia em Teresina. Pastorar carro, limpar um para-brisa ali no semáforo. E quando eu fui pastorar um carro, um rapaz não tinha me visto ainda, ele não me conhecia, achou eu estranho, né? Nunca tinha me visto ali. E ele indagou, né? O que que eu... De onde eu vinha, né? E eu disse que eu tinha acabado de chegar ali. E por coincidência, esse rapaz, ele era cliente do Nonato. O Nonato, ele tinha um Lava Jato arrendado. E ele era cliente e ele contou ali a história pro Nonato ali. O Nonato chegou e ele contou a história. Então, o Nonato dali, de imediato, o Nonato já falou, Tu quer trabalhar comigo? Já te deu emprego? Já me deu emprego. O Nonato, ele me deu emprego, me deu uma oportunidade, me deu uma família. Coisa que naquele momento eu não tinha, né? Então, o Nonato mudou minha vida. Sim. Ele viu ali uma criança que tava precisando ser acolhida, né? Coisa que fazia muito tempo que você não tinha esse acolhimento. E ele te acolheu. Ele foi o seu patrão, mas foi também a sua família, como você tem falado. Com certeza. Eles foram a minha segunda família, né? E você começou a trabalhar no Lava Rápido, é isso? Sim. Aí eu comecei no Lava Jato, com ele, né? Aí, algum tempo depois, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a minha família, aconteceu com a família do Nonato. Eles se separaram, e a esposa do Nonato, junto com os três filhos deles, foram embora pra outra cidade chamada Juazeiro do Norte. O Nonato ficou no Lava Jato por algum tempo. Então, o Nonato também foi, seguiu, foi atrás da família dele. Só que nesse tempo eu já era um rapazinho, né? Eu já tava com uns 16 anos. Então, o Nonato me deixou encaminhado. Ele me deixou ali, já com o lugar onde morar. Eu já tava morando no Lava Jato e eu continuei por lá, por algum tempo depois que o Nonato foi embora. Tempos depois, aí, o novo dono não aceitou os antigos funcionários, só que eu já conseguia pagar um aluguelzinho. Então, eu já aluguei um quartinho e comecei a fazer entregas, à noite, usando uma bicicleta, em lanchonetes. E assim eu continuei a vida, né? E nesse tempo você não conseguia estudar, né? Porque você tinha que trabalhar pra se manter. Não, não conseguia. Nesse tempo eu tinha que trabalhar pra pagar aluguel, pra me manter, né? Também tava querendo comprar uma moto pra começar a fazer entrega de moto, né? Não mais de bicicleta. E com a ajuda de um colega meu, o Rubens, ele tirou uma moto no nome dele, né? Pra mim. Aí eu comecei a trabalhar, fazendo entregas, dia e noite. Então, o tempo passou, eu conheci a minha atual esposa, né? Consegui comprar um terreno, através disso, fazendo entregas. Consegui fazer uma casa, né? E também através das entregas, consegui ela ajudar, ajudar ela num curso. Ela fez um curso de técnico de enfermagem. Depois, fez outro curso de enfermagem. Aí depois, fez uma pós-graduação. Olha só! Aí eu disse, agora é eu. Agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. Mas não foi fácil, porque eu só tinha estudado até a terceira série do ensino fundamental. Muito tempo morando nas ruas, né? Não tinha como ter essa oportunidade de estudo. Com certeza. Foi correr atrás, então. Fui correr atrás. E eu voltei a estudar em 2017. Eu não tinha nem como comprovar que eu tinha feito até a terceira série. Mas mesmo assim, o diretor me colocou ainda na quarta e quinta série, à noite. Deixei o emprego à noite. E durante o ano de 2017, eu estudando normalmente, tomei conhecimento do INSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. E eu fiz, acho que em outubro de 2017. E continuei estudando normalmente, porque o resultado só sairia em 2018. Então, em 2018, saiu o resultado. Eu consegui a aprovação. E com isso, consegui o certificado. E logo no começo de 2018, no dia 23 de fevereiro de 2018, eu já ingressei no curso de Direito. Olha só. Vamos dar uma pausa aí nessa história maravilhosa. Eu quero começar um pouquinho antes. Como que te deu o start para você querer voltar a estudar? Foi depois da sua esposa ter estudado que você falou, preciso ir por esse caminho, é a educação que vai transformar a minha vida ou não? Foi antes disso que você já tinha o desejo? Como é que começou? Eu já queria estudar, né? Eu só não tinha condições de estudar, porque eu tinha que trabalhar. Primeiro, eu fiz uma base. Consegui fazer toda uma base, porque eu pagava aluguel, sabe? Ajudava a minha esposa nos estudos dela. Então, depois que eu consegui aquela base, sair do aluguel, conseguir formar a minha esposa, aí sim, aí eu tinha condições de pagar uma faculdade para mim, de voltar a estudar e pagar uma faculdade para mim. E desde sempre você escolheu o Direito como faculdade? Se na sua mente tinha isso? Não, nem sempre, né? O Direito, ele veio na minha vida por conta de tudo que eu passei, né? Todas as humilhações e por conta de tudo isso, eu queria saber, conhecer os meus Direitos, né? Sim. Para que se alguém fosse fazer algo comigo, como aconteceu diversas vezes, como, por exemplo, acusar de furto sem ter cometido, eu ia saber me defender. Então, o Direito, ele veio justamente por conta disso. No próximo bloco, a gente vai saber mais aí sobre essa mudança na sua vida depois desse curso. Para você de casa que está chegando agora, a gente está conhecendo a história do Sérgio. Ele que muito cedo saiu de casa por conta da separação dos pais, morou nas ruas, dormiu ao relento, mas não desistiu de vencer, de viver, foi correndo atrás, conseguiu estudar e agora é um advogado formado. Então, não saia daí, que daqui a pouco tem a segunda parte da história, que é o segundo capítulo dessa história maravilhosa do Sérgio. Eu volto daqui a pouquinho. Identidade de volta, hoje contando sobre a história do Sérgio Chaves, ele que foi morador de rua, tão jovem, tão cedo, dormiu ao relento, teve que cuidar de carros ali por um prato de comida, mas foi trabalhando e conseguindo o seu espaço, conseguiu construir a sua família e hoje é um advogado. Mas antes de cursar direito, ele foi atrás de concluir o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio. Para isso, ele usou o Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. É um atalho aí para quem não teve a oportunidade de concluir a educação básica na idade correta e assim, então, conseguir terminar em menos tempo. Então, o Enseja permite que pessoas acima de 15 anos consigam a certificação do ensino fundamental e acima de 18 anos a certificação de conclusão do ensino médio. Pessoas privadas de liberdade também podem fazer o exame e assim concluir os seus estudos, viu? Então, se você é um jovem, adulto ou mesmo idoso que quer terminar o ensino fundamental e o médio, pode fazer esse exame que lhe é gratuito. É importante fazer a inscrição pelo site oficial do Enseja, que está aparecendo aí na sua tela. Lá você vai preencher os seus dados pessoais e confirmar a sua inscrição. E as inscrições deste ano, gente, de 2023, começam no dia 22 de maio e se encerram no dia 2 de junho. A prova vai ser no dia 27 de agosto e o resultado está previsto para o dia 22 de dezembro. Então, fique ligadinho e faça como o Sérgio corra atrás das oportunidades de estudar, porque é o ensino que vai transformar, né, Sérgio? Você teve isso vivido realmente na sua pele. A sua esposa teve a oportunidade de estudar, você estudou, e aí depois de fazer o Enseja, concluiu o ensino médio, resolveu cursar direito. Conta um pouco de como foi na faculdade. Na faculdade foi bem difícil, porque você imagina só, uma pessoa que chega num curso, como um curso de direito, com apenas a bagagem da terceira série nas costas, né? Eu não tinha uma base boa do português, por exemplo. E tinha colegas que faziam eu passar vergonha, né? Quando eu escrevia uma palavra errada, alguns colegas diziam, tu não sabe escrever não, essa palavra não se escreve assim. E então, aí eu tive que estudar não só oito, nove cadeiras do curso de direito, mas também estudar o português. Entende? Então, eu comecei a inventar maneiras de estudar, porque eu tinha que estudar à noite, na faculdade, mas de dia eu passava o dia fazendo entregas. O professor falava um assunto, eu anotava, corria no YouTube, baixava uns vídeos sobre aquele assunto, transformava em MP3, e passava ali o dia fazendo entrega e escutando aqueles vídeos. também comecei a colocar portiche no guidom da minha moto, com coisas que eu tinha que aprender. No banheiro de casa, na parede de casa também, tinha várias coisas escritas, coisas que eu tinha que aprender. Então, quando eu aprendi aqui da Lua, apagava e colocava novas coisas. Chegava mais cedo no trabalho, chegava duas, três horas antes de começar a trabalhar, justamente para estudar. E com isso, com todo esse esforço, me levou à aprovação na UAB, ainda no nono semestre da faculdade. Ou seja, nem tinha se formado ainda. Eu nem tinha me formado. Nem tinha me formado ainda. A aprovação veio de primeira, sabe, nas duas fases, não teve repescagem. Nunca reprovei uma matéria sequer na faculdade, durante esses cinco anos. e graças a Deus, com muito esforço, estou aqui contando a minha história, para quem sabe, motivar pessoas, né? Sim, com certeza. Inspirar outras pessoas, né? Porque, gente, o curso de Direito é um curso muito difícil de fazer. Não é comum a pessoa passar na UAB logo de primeira. Ele nem tinha se formado ainda, ou seja, realmente foi uma bênção ele de Deus. Através do seu esforço, você conseguiu aprender muita coisa, correr atrás. Ele comentou aqui que muitas vezes tirava um sarro da cara dele ao escrever alguma coisa errada. Isso nos faz pensar muito, sabe, Sérgio? Porque até eu, como jornalista também, às vezes, quando vejo alguém escrevendo alguma coisa errada, a gente já torce o nariz, já fala, e não sabe nada, mas às vezes é falta de oportunidade na vida, falta de oportunidade de estudar, não teve oportunidade de ir para a escola, ou até culturalmente, sempre aprendeu aquela palavra daquele jeito, com a avó falando, com a mãe falando. E depois que aprende a forma correta, é difícil da pessoa mudar. Então, eu aproveito aqui esse momento para a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Não ter preconceito, pelo contrário, tentar olhar através do que o outro está passando, saber com mais profundidade aquele contexto, a história. Maria, você comentou, a gente comentou aqui no início do programa que seus colegas foram puxar a sua ficha criminal, como é que foi para você isso, ter essa desconfiança? Por conta de ter morado nas ruas, ou por ser motoqueiro, talvez, pelas veste, as pessoas sempre me julgarem. Mas os colegas que fizeram isso, né, bem depois, já vieram até a mim, e disseram, ó, você provou que nós estávamos errados, né? E como é que você se sentiu, depois que eles reconheceram ali o seu esforço, e a sua idoneidade? Feliz, né, alegria, né, e todos são meus amigos, toda a turma são meus amigos, inclusive me tornaram o paranifo da turma, né? Olha só, que honra! Que honra, sou o paranifo da turma, e só alegria, né, graças a Deus, muita luta, e colhendo aí os frutos de tanto esforço. E como é que foi a sua rotina agora, depois da formatura, né? Você se formou recentemente agora no começo do ano, como é que é a sua vida? Ainda foi convidado pelo presidente da UAB do Ceará para ser membro da Comissão de Direito do Trabalho. Que responsabilidade, né? Como é que você se enxerga diante desse novo contexto? Foi algo que eu não esperava, mas, graças a Deus, aconteceu. E você agora, como advogado formado, pretende usar aí a sua formação, o seu conhecimento das leis que a gente tem para beneficiar outras pessoas, quem sabe como crianças, como você, quando era mais jovem, o que você pretende fazer com essa oportunidade? Esse é um projeto que eu tenho em mente de ajudar pessoas, principalmente moradores de rua. Ainda não sei como, mas vou descobrir um jeito. Sei lá, talvez auxílios, talvez um aluguel social, então, aposentadoria, sei lá, clínica de recuperação para alguns, algo nesse sentido. A vida na rua é muito dura, né? E, às vezes, a gente não tem essa noção, a gente pensa que a pessoa que está ali morando na rua é preguiçosa ou alguma coisa do tipo. Sempre tem uma história por trás daquilo. E a gente precisa tentar ver o ser humano, não com aquele olhar preconceituoso que, muitas vezes, a gente tem ao passar na rua e se deparar com alguma pessoa que não tem casa para morar, né? Que privilégio ter você aqui com a gente, contando a sua história. Agora, me conta como é que foi a emoção de se formar, de ser um advogado formado, de receber essa honra aí da OAB? Como é que foi a sua formatura? Sua família estava presente? Sua esposa? Conta um pouquinho para a gente. O meu pai é falecido. Ele faleceu no primeiro semestre. A minha mãe, ela não pôde vir, que ela está com problema de saúde. Mas eu e a minha irmã, a minha irmã mais velha, né? Representar a família. E naquele momento, eu fiz uma homenagem para o meu pai, imprimi uma foto dele, tamanho real, e ele entrou comigo. Olha! Porque ele acreditava muito em mim, sabe? Ele, quando eu comecei o curso, eu disse a ele que eu tinha me inscrevido no curso de Direito, e ele já dizia para todo mundo que o filho dele era advogado. Olha só! Mesmo você distante, depois de ter saído ali de casa naquele contexto conturbado, você mantinha contato então com os seus pais? Vira e mexe, eu ia visitar eles, né? Já estabilizado em Fortaleza. Então, naquele momento, foi uma emoção muito grande poder entrar com ele ali, naquela fila, naquele tapete vermelho, porque eu tenho certeza que ele queria estar ali. Com certeza, ele sentiu muito orgulho de você, né? Sentiria muito orgulho de você. Com certeza! E ali, naquele momento, passou todo um filme na minha cabeça. Desde quando eu saí de casa, o tempo que eu morei nas ruas, toda a luta que eu tive para chegar naquele momento. Foi um momento, assim, gratificante. E o que esse filme que passou na sua cabeça, da sua história, diz quem você é para você? Quem que é Sérgio Chaves? Sérgio é um guerreiro. Sérgio é um lutador. Um cara que luta, que mira um objetivo, que vai atrás e que não desiste nunca. Não só um lutador, mas um vencedor, né? Que a sua história, Sérgio, possa inspirar outras pessoas que estejam nos assistindo, que passam também por dificuldades, que, quem sabe, não tiveram oportunidade de estudar, mas que, através da sua história, vão ver que é possível, sim, correr atrás do tempo, se dedicar, estudar, se esforçar, para que você possa ter novas oportunidades, como o Sérgio teve. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no Identidade, nosso programa de estreia hoje, com a sua história tão impactante, tão bonita, de um guerreiro vencedor. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui. E, quem sabe, aí a minha história possa motivar pessoas, né? Possa inspirar pessoas e mostrar que é possível, né? É verdade. Que só depende da gente. Sei que pode ser difícil, cada um sabe o que está passando, mas a gente dá um jeitinho, a gente não desiste e vamos à luta. É isso aí. Então, lute você de casa também, porque é possível vencer. O Identidade de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite, com outra história impactante para você, para que a gente possa sempre aprender uns com os outros. Boa noite.